A Deus temos o amor, ao Pai e ao Deus, sempre com mais perdão. São José, ao Vós, nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. São José, ao Vós, nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. O Vós, nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. O Vós, nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. O Vós, nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. O Vós, nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. O Vós, nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à live. Aqui, vamos revelar o cartaz de São José. Estão esperados, né? Porque várias pessoas pediram. Queremos ver o cartaz. Queres matar a pessoa de curiosidade? Pois bem, várias pessoas votaram e decidiram que para mostrar hoje. Então, vamos mostrar em 3, 2, 1... Ai, peraí, sai o seu carinho. 3, 2, 1... Aqui está o cartaz da Festa de São José 2021. Também tem outras coisas. Temos o convite, o que eu acho que não está por aqui. Mas vamos também mostrar a camisa. A camisa, deixa eu ver se eu acho por aqui. Só um minuto, pessoal, que essa camisa vai aparecer. A camisa de São José desse ano ficou muito bonita da festa. Ó, 3, 2, 1, hein? Camisa da festa de São José 2021 também, ó. Essa. Vou pegar o panfletozinho ali da festa só um minuto, pessoal. Fica aí com a deseja de São José lá no fundo. Pronto, pessoal, voltei. Quase que eu caí agora. Aqui, ó. O panfleto da festa de São José. Não está totalmente concluído, ó. O panfleto vai até o dia 18. Dia 18 aqui. E vamos fazer a montagem. Vamos imprimir o dia 19. Vamos colar e vamos colocar aqui. Aí aqui tem, ó. Esse daqui foi o convite errado, porque, ó. Sai de cabeça para baixo. Aqui. Aí tem o convite, a programação da festa. Convite, programação. E os outros dias até o final da festa. Tá? A partir de agora, nós vamos postar as coisas sobre a festa de São José. Então, vocês tenham gostado dessa live. Tiverem gostado, curta a live e vamos postar também no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram. Fiquem com Deus. E hashtag que venha a festa de São José 2021. Beijo para todos. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.